Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer evento sazonal, lembrando, dá uma olhada na lista de dicas que está na descrição do vídeo aí. Tem muita dica para jogador iniciante, se você não sabe baixar a tonagem, olha a lista de dicas aí na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar o Ford F-150 1986 e o Xtreme Hashtag 44. Dois carros excelentes para quem quer ganhar muita grana no leilão. Loja do Forza Tom, para mim, está cansada hoje, não gosto de nenhum desses carros. Temos uma placa de perigo, temos que pular 180 metros. Bora lá, vamos pular aqui a placa de perigo aqui, o Bubble Bee, o que é que eu faço gracinha no vídeo? Oxi! Ó, 215 metros. A tonagem do Runge RS200 está compartilhada. Temos um radar de velocidade. Temos que passar aqui com a média de 257. Gente, esse aqui é o Rimac, mas ele está com pneu de Rally, tá? Essa versão aqui, ó. Mas você pode pegar qualquer outro carro aí. Esse aqui tem pneu de Rally, para quem quiser baixar a configuração. É o Rimac. Temos uma corrida, classe A. Não esquece de abrir o mapa, aperta o botão RB, clica em todos. Depois clica nos eventos laranjas aqui, para ficar aparecendo só os eventos sazonais para você no mapa. São três corridas com esse ícone aqui, ó. Se entrar em uma corrida errada, cancela o progresso e você não completa. Está compartilhado o Runge Escort, o Opel Manta e o Peugeot. Ai, Felipe. Eu não tomei overclock, não. Acabou já tem um tempo, já. Aí eu estou comprando energético, né? Aquele trem cheio de açúcar. Eu queria comprar outra over. Eu estou tentando entrar em contato com o site da Overclock e está com problema. O de afiliados, para ver quanto de Overclock eu já consegui vender. Para mim, pedir uma para mim. A energética é doce. É refrigerante. Não é natural. Ah, eu estava vendo um vídeo falando sobre a tal da Blaze, Blaze, né? Cara, aquele velho, aquilo ali é para arrancar dinheiro de bobo, né? Na moral, velho. Na moral. Os caras que jogam naquele bagulho ali, os caras... Não tem dó do dinheirinho, não. É para tirar dinheiro de gente que tem... Que acha que vai ficar rico jogando. Para dar para influenciador, né? Eu já recebi vários convites para fazer parceria desses jogos aí. Eu não quis, não. Porque... A não ser que, sei lá, o Game Muka... Eu sei que é jogo de azar e esse trem é para dar dinheiro para a influência. Que nem o... Fala, Biel, beleza? O... É, como é que é o nome? O Woodson ontem, né? Ele falou... Muka, eu não deixei o sub aqui no seu canal porque eu dei meu sub lá para o John Vlogs. Ai, meu Deus do céu. Aí ele disse que vai deixar aqui depois. Mano, os caras jogam, velho, nesses bagulhos aí, ó. Eu acho que mesmo sabendo que o trem é de azar, eles jogam. Às vezes a gente pensa assim, pô, velho, eu não acredito que o cara joga. Moço, você não sabe não, mas talvez o seu vizinho aí ou um parente seu, um irmão, um primo, está jogando até o da hora. E mesmo sabendo que não está dando dinheiro para os outros e tal, acha que vai... Ah, na hora que eu ver que eu começar a perder, eu vou tomar meu dinheiro de volta. Vicia na hora. Corrida de cross agora. Classe A. São três corridas com esse ícone aqui, tá? Está compartilhada a tunagem desse Jeep aqui, ó. É o The Crew. Ontem eu testei ele. The Crew Motor Fast. Um monte de gente ganhou. O Biel ganhou. O Eloy ganhou. Eu disse que... Ah, o jogo é maravilhoso. É, Eloy, como é que é? Ah, eu joguei de volante. Pô, tem que jogar no controle, né? O Eloy é meio caosento, aquele Eloy. Jogando volante, o The Crew? Ué, como é que você me fala com o jogo? Ah, é muito bom, não sei o que, jogando volante. Você tem que jogar do jeito que o povão vai jogar ele no controle. A física dele é ok. É uma física ok. É melhor do que a do Need for Speed, uma balde mil vezes melhor. Principalmente fazendo o Drift. O Drift lá é mais intuitivo. É bem artificial também o Drift. O Forza você tem mais controle. É mais desafiado o Drift. Lá no... Aqui, no Forza, eu estou sentindo aqui a suspensão do carro. Só no sazonal. É... Aqui no Forza, por exemplo, eu estou sentindo a suspensão do carro, né? No chão. E no The Crew, eu não sinto a suspensão do carro. Não sinto. Aí, isso é um problema. Porque muitas vezes você está perdendo o controle do carro. E não fica... É... Não fica perceptível, né? Você... De repente, você perdeu o controle do carro e já era. Agora, o Forza, não. Você sente quando o carro está perdendo o controle e você já corrige. Agora, o The Crew não tem essa correção. Eu não gostei muito disso. Mas lá, em termos de configuração de controle, é muito bom. Tem mapeamento de controle. As pistas que eu corri, eu gostei de todas. Ah, são bem arcadezinhas as pistas, né? Tem muita rampa. O carro é bonito, o mapa parece... O mapa é bonito também, eu achei bonito. Não é grande o mapa. Não é grande. Talvez... O mapa não é grande. Ele me lembrou Horizon 3, que tem muito prédio. Tem uma área... É... Uma área a céu aberto. Mas, é... Fala aí, Babobu. Mas, o jogo é bom. O jogo é bom. É melhor do que o Need for Speed One Bound. É bem melhor do que o Need for Speed One Bound. Agora, tem que ver como é que vai ser o modo online ali. Como é que funciona e tal. Pra jogar, a galera vai se divertir muito. Agora, pra andar assim, em modo livre, eu não gostei muito não, velho. Porque, ah... Parece que é arrastado. O carro parece ser muito pesado. Você tá andando com o carro, parece que o carro tá pesadão. Tipo assim, você tá aqui andando com força. Ah, tem um obstáculo ali. Você solta o acelerador. Joga pro lado. Você já se livra do obstáculo, né? Você tá vendo aqui que a movimentação, ela é suave. E ela é boa. Agora, o Decru, não. Tem um obstáculo ali. Aí, você joga o carro pro lado, ele rumo no carro, no obstáculo. Fala aí, rei. Você não tem... É difícil corrigir o erro. Não é muito previsível a física dele. Bora fazer a caça ao tesouro? Confira os desafios do Desbravador dessa semana na página de façanhas de Um Mundo em Evolução. Se você puder descobrir todas as três trilhas, o tesouro será seu. Entre em Façanhas, Um Mundo em Evolução, na aba Desbravador. Vamos fazer esse aqui primeiro. Começa nesse ponto que eu tô aqui, ó. Aqui, ó. O local aqui, ó. Vamos lá. Vamos seguir essa trilha aqui pra gente ver. Olha, é só seguir esses balões aqui, esses balões que a gente vai chegar lá. Tomara que não seja longe, né? Não precisa bater nos balões. Vamos ver pra onde vai. Isso aqui é... Eu gostei dessa ideia que eles fizeram aqui, ó. Esse bagulho aqui. Eu achei mais interessante do que aquelas outras que a gente fazia antes. Aí a gente meio que faz uma... Uma excursão. Eu posso falar assim? Acho que não, né? Ah, sei lá. Deixa eu ver aqui. Cadê? Nossa, esse aqui tá... Ah, não. É aqui, ó. É aqui. Uma expedição. Aqui, ó. Acho que é aqui, né? É aqui? Não. Ah, não. É aqui, ó. A gente faz uma expedição pelo mapa, que é o tema desse Horizon. Concluímos um. Temos mais um aqui, gente, pra gente marcar e fazer. O próximo tá nessa localização aqui, gente, ó. Pântano de La Selva. Bora lá, meu brother. É só seguir... É só seguir as bolinhas do Horizon aqui, até chegar lá no... E tem mais um depois dessa, tá? Aqui, ó. Cadê? É pra cá, hein? É pra cá? É pra cá. Aqui, sobe aqui, ó. Vamos lá. Lá do outro lado, lá, ó. Não precisa derrubar. Não precisa derrubar, não, viu? Não precisa derrubar, não. Pode deixar aí o... O balão do Horizon. O balão de hélio do Horizon. Oxi. Tem que descer aqui. Vamos fazer essa expedição aqui, rapaz. Tá chegando, tá chegando. Ixi. Ei, Horizon. Vou falar pra você, vai demorar pra aparecer um jogo pra bater esse aqui, viu, velho? Hum. Com o suporte do motor esporte. Vai ser difícil. Agora... Meu supletivo não é furreco, não. Chegamos. Chegamos aqui, meu brother. Confia. Confia no chat que dá bom. Esse é o último objetivo que fica lá no sul do estádio do Horizon. Tá bem nessa posição aqui, minha gente, ó. Bora. Só chegar lá no final e a gente já pega o tesouro, né? Quando a gente chegar no final dessa trilha aqui de expedição. Vamos lá, vamos lá. É, essa aqui foi de boa, né? A segunda lá eu fiquei perdido. O chat... O chat me ajudou. O chat me ajudou. Vamos lá, chat. Cadê? 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 Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou bater. Nossa, quase. E agora, gente? Cadê? Ali, ó. Pra cá. É pra cá. Ué, mas tem outro... Ué, aqui? Aqui já? Aqui, ó. Chegamos. Chegamos aqui, ó. Pronto. Ó o tesouro aqui do meu lado. Deu uma charré, pronto. Já era, pronto. Temos um desafio de foto. Tira uma foto da vida selvagem perto do equipamento de câmera ao norte de Muleg. Mano, fica bem nessa localização aqui, ó. Perto desse radar aqui, tá vendo? É só tirar a fotinha e zerou. Bora fazer esse colecionável aqui. A gente tem que bater em 10 recortes de Flamingo. Fica lá nas cascatas de Aqua Azul. A localização tá bem nesse ponto aqui, tá? Entra no modo online e depois Horizon Solo. Tá em modo solo, é só bater nela. Aí aperta retroceder. Bate de novo. Aperta retroceder. Aí fica fazendo isso até aparecer a mensagem na tela de concluído, tá? Pra você não perder seu tempo aí atrás desse bichinho. Bora fazer a corrida online? Tá compartilhada a tonagem desse Toyota Celica, tá? Vamos lá, vamos lá. Eu vou botar um... Um... SSD da Kingston mesmo. No notebook da minha irmã. Tá mais velho que... E tipo assim, eu apertei Ctrl Alt Del pra olhar como é que tá o notebook. Meu amigo... Trem tá feio, viu? Tá dando 99% de consumo. Oxe! Que bug foi esse? Que pista é essa, cara? Não tô lembrado dessa aí. Isso aqui é corrida de rua? Parece um tipo de corrida de rua. Vai. É rua, não é? Nunca vi corrida de... É mista? Vai, cadê o rally? Não chegou no rally ainda. Quando chegar no rally, aquele cara ali vai me passar. É uma corrida mista? Vamos lá, vamos lá, Toyota Solica. Quer ver a porrada que eu vou tomar agora? Ah, é mista mesmo. Eita, lasqueiro. O bicho tá morrendo ali. Ah! Quase não... A gente quase não corre nessa categoria, né? Ah, legal, legal isso aqui. A gente podia correr hoje, né? Nós temos vários carros de rally. A gente poderia fazer um... Um modo online hoje de rally classe A, né? Pra dar uma... Diversificada. Só corrida de rally. Acho que eu vou fazer isso hoje mais tarde. Pra gente sair um pouco da rotina. Esse carrinho aqui é um classe C, né? Tem os meninos que falam... Ah, esse carro aí não vira, mano. Você tem que levar em consideração que esse carro aqui é um classe C. E a manobra dele é lenta. Isso aqui parece que eu tô jogando o The Crew com um carro... Um hiper carro. É, a sensação é... Ai, o Forza não tem como. O Forza é... Mas o The Crew é legal, viu, gente? O The Crew eu acho que vocês vão gostar. Eu vou comprar um... Oi, Pedro, beleza? Eu vou comprar um HD da SanDisk pra... Pro notebook velho da minha irmã. O SSD. SSD. O chato é abrir notebook, né? Notebook, se você abrir... Ele não vai fechar direito. Vai ficar empenado. Bora fazer o Forza Tom, gente. A gente tem que pegar uma RAM 2500 Power e vencer uma corrida de terra. Vamos fazer essa corrida aqui que fica num vulcão. Entra no evento. Clica em solo. Com o carro selecionado, criar projeto. Picapos e trucks. A classe da Tunage é A. Vai em configuração de evento. Coloca dificuldade turista. Uma volta. manhã, limpo, confirmar, publicar e entrar no evento. Vamos lá. O objetivo nosso é vencer uma corridinha aqui. Tá aí a configuração de tonagem desse carro vai estar compartilhada pra você. Meu Deus. Meu Deus. Tá muito rápido ele, hein? Coloquei um V12 aqui. Que cabe nesse carro. Então pode colocar. Manobra pra carro de rally, né? Esse carro é de cross, né? Não é carro de rally. Tá com anti-lag aí, biturbo. 2000 kg. Chega a estar estralando, bicho. A pista é pequenininha. Coloquei uma volta só bem rápido. Pra gente já completar esse objetivo. Espero que não tenha... Vença uma corrida de cross country. Aí eu vou ficar bravo com esse evento sazonal. Não. Vamos lá. Finalizando a corrida. Pronto. É só isso, hein? Agora a gente tem que ganhar uma habilidade de bola de demolição. Mano, vamos fazer aqui. Vamos ficar quebrando os cactos aqui, ó. Mano, é só você sair quebrando tudo aqui, ó. Sai quebrando tudo que dá certo. Perto dos hotéis lá próximo da praia do Horizon, tá? Agora a gente tem que ganhar três estrelas no desbravador. Esse desbravador aqui é muito fácil. Vamos pegar ele. Vamos lá. Eu vou compartilhar pra você a configuração dessa Doge... Não, não é Doge, né? É uma RAM. É uma RAM. Vou compartilhar a configuração de tunagem da RAM, tá? Se tiver lento pra você, pega mais espaço que você completa de boa isso aqui. Terminamos o Forzaton. Mano, pra completar aqui falta apenas um ponto. E aqui, ó, tem um desafio. Tire uma foto do seu carro à noite. Aperta a setinha pra cima. Aperta Y. Hora do dia. Cadê noite? Aqui, ó, noite. Pronto, só tirar a foto. Terminamos o evento sazonal. Lembrando, lista de dicas na descrição do vídeo pra jogadores iniciantes. Aperta Y. Ademar. Tire uma ? Obrigado.